Canal, a plenitude do louvor Devemos estar preparados Quando a trombeta soar Deve Jesus vai voltar A sua igreja para o céu levará Deve Jesus vai voltar A sua igreja para o céu levará No Monte das Oliveiras Jesus falou Posse multiplicar a liquidade O amor de muitos esfriará Bíblia nos mostra que Jesus vai voltar Deve Jesus vai voltar A sua igreja para o céu levará Breve Jesus vai voltar A sua igreja para o céu levará 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 Obrigado.